Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia uma senhora que vivia numa pequena aldeia. Ela comprou um sare branco. Ela usou aquela roupa por um longo tempo, até quando não era mais usável. Ela então cortou em pedaços aquela roupa e começou a usá-la como pano de chão. Esse pano de chão e de tirar poeira ficou muito sujo e logo que ficou nessa condição, ela o jogou fora. O pano de poeira ficou jogado na rua e estava sendo pisoteado por todo mundo. E isso o deixava cada vez mais sujo. Um dia passou um rapaz que era muito respeitado por todos e seu nome era Ramadas. Ele viu aquele pedaço de pano e logo o pegou e o levou para sua casa. Ali ele o lavou, passou muito sabão e bateu com um pedaço de madeira para tirar toda a sujeira que estava acumulada. Após muito esforço, o pano ficou totalmente limpo. Mas não parecia mais um pano. Como ele tinha sido muito usado, os fios ficaram soltos e ficou muito frágil. O Sado pegou todos aqueles fios e os alinhou e depois os torceu. Assim formou um belo fio grosso. E ele colocou esse fio em uma lamparina de adoração e acendeu e ofereceu a Deidade no templo. O entendimento dessa história é que a mulher representa uma alma que chega a esse mundo. O pano representa o corpo. E ao deixar o pano sujo, representa as coisas erradas que ela fez durante a vida. Quando ela jogou o pano fora e foi em busca de outro, representa a troca de corpo. A mesma troca de corpo que temos que fazer quando esse corpo não funciona mais. Quando Ramadas achou aquele pano, ele teve que usar muito sabão. Isso representa a devoção. E ele teve que bater com um pedaço de madeira que representa as penitências que os sábios fazem durante a vida. A diferença entre a mulher e Ramadas é que ela usou o pano, o corpo, e depois o jogou fora. Enquanto Ramadas tentou trazer o melhor para o serviço do Senhor Supremo.